Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das Línguas Clássicas. Vamos agora para mais uma lição do nosso curso de hebraico. Estamos na lição 21, Shiur Mispar Ezrin Veachata. E o que é que vamos ver nessa lição? Os verbos futuros na conjugação dos verbos do modelo Lamed, duas consoantes e Vav e Tave. Depois temos aqui a partícula im, alef, mem, sofit, mispatei, tenai. Aqui a forma construta, mispatei, vem de mispata, sentença ou juízo. Quando tem a forma construta quer dizer que ela pede uma palavra acompanhada do di. Mispatei, mispatei, tenai, quer dizer, sentenças de condição. Sentenças de condição ou, como a gente vai traduzir, sentenças condicionais. E, finalmente, o re-ham-gamá. O re-ham-gamá. Ham-gamá quer dizer de direção. O re-de direção, que indica o destino para onde se vai. Meus caros, se vocês são novos aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir essa aula. Mas, aconselho-lhes a voltar para a playlist que vou deixar aqui em cima, para seguir o curso na sua sequência. Veja, nós já estamos, essa aula de hoje vai ser da página 183 a 192. E a lição 21 significa que há 20 lições antes dessa. E é extremamente importante, se você não sabe nada de hebraico, voltar e refazer e fazer essas lições todas. É o conselho que lhes dou. Se você já é nosso confrade, se você já é nossa confreira, lhe peço também, deixe a sua curtida aqui, isso ajuda no nosso canal. Comente lá embaixo, comente lá embaixo, deixe um comentário, isso também ajuda na divulgação. Deixe um comentário, paz profunda, xaloma. Tente, se você já é aluno até esse momento, tente escrever nos caracteres hebraicos. Talvez um dia eu faça uma aula mostrando como fazer isso no Word, para você configurar o teclado, para ter o teclado do hebraico. Porque no Word tem, você entra nas configurações do teclado e escolhe os teclados que você vai ter. No meu teclado eu tenho grego clássico, hebraico e português. Porque são as três que uso mais para preparar essas aulas, por exemplo. E aí você faz a alternância, por exemplo, apertando o Alt e o Shift. Aperto o Alt e o Shift, o teclado muda da configuração. Por exemplo, meu som 3, eu aperto, ele está em português. Alt e Shift vai para hebraico, Alt e Shift vai para o grego clássico. O grego clássico não tem. Todos eles têm no Word, na configuração de teclado de Word. É só você entrar lá e escolher o layout de teclado. Vamos então para a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, este aqui é o material que estamos usando. Embaixo, na descrição do vídeo, estão todos os canais auxiliares que fazem parte da nossa confraria, o canal do WhatsApp, o canal do Telegram e o perfil do Instagram. Vamos adiante. Então aqui está o primeiro, o modelo do Lamed. No futuro do verbo infinitivo, tais como Lamed, uma consoante, outra consoante, Vav e Tave. Dogma le netiat poal. Modelo da conjugação do verbo. Netiat é a forma construta no feminino. Lirtzot. A gente já conhece esse verbo, o verbo lirtzot, que é o verbo querer, desejar. Aqui está no rové, no presente, e aqui está no avar, no passado, que já vimos nas lições anteriores. Deixe-me só certificar-me de em qual lição vimos esse modelo. O modelo Lamed, duas consoantes, Vav e Tave, a gente estudou na lição 12, que é a aula 13 aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, que aí você encontrará com mais facilidade se quiser voltar. Mas aqui está. No presente, vocês sabem que a gente só tem no singular duas formas, uma por masculino e outra por feminino, e no plural duas formas, uma por feminino e outra por masculino. Então aqui você tem rotzé, rotzá, masculino e feminino. Escreve-se da mesma forma. E no plural, rotzim, rotzot. Anirotzé, eu quero. Uma mulher diz anirotzá. Atrotzé, atrotzá, atarotzé. Hu, rotzé, hi, ratzá. Anach no rotzim, dizem os homens. Anach no rotzot, dizem as mulheres. E por aí vai. Nu, avar, ba, anvar, omrim, ratzíti. Anirotzíti. Atarotzíta, atirotzíti. Hu, ratzá, hi, ratz, ratzta. Anach no rotzínu. Atem, ratzítem. Atem, ratzítem. En, hem, ratzú, hen, ratzú. E aqui, no futuro, veja, o modelinho está aqui. Seguem aquelas mesmas consoantes que a gente já viu na aula passada, que são os prefixos. No passado a gente usava sufixo, simplesmente. E aqui a gente vai usar principalmente prefixos. Essa vai ser a, digamos, a forma em que esse verbo vai assumir. Então, a gente tem aqui, olha, o alef, as duas consoantes que eram daqui, e mais o re, o tave, as duas consoantes e o re, tave, duas consoantes e o iode, iode, duas consoantes e o re, tave, duas consoantes e o re. Lembre-se que a terceira, a terceira do singular feminina é igual à segunda masculina do singular. Segue aquele mesmo esquema que a gente viu na aula passada. Então, você vai ter a primeira do plural, nun, as duas consoantes do radical, mais o re. O tave, as duas consoantes, mais um vave. Depois, o feminino é a mesma coisa. Depois, a gente vai ver que há uma particularidade, talvez seja no próximo slide, no hebraico clássico, bíblico, e no hebraico, vamos dizer, padrão, no formal. E, por fim, as duas pessoas do plural, iode e vave, no fim. Como é que a gente vai conjugar? Veja aqui. E a mulher diz O terceiro, a terceira, o ru e arce, o ru e arce, e arce não, ru, irce. Aqui é erce, tirce, tirci, irce, tirce. A gente já viu esse, né, que é igual a essa. Depois, o nirce, nirce, anachno. O tirzu, depois no feminino é a mesma coisa, tirzu. Isso é uma coisa do hebraico moderno. E, por fim, o irzu, para as terceiras do plural. Erce, tirce, tirci, irce, tirce, nirce, tirzu, tirzu, irzu, irzu. Aqui, a conjugação no futuro. E aqui estão verbos. Diz aqui, olha. Rapualim, xe, anu, mechirim. Verbos que nós, anu e anachno, são sinônimos, né? Xe, anu, mechirim. Verbos que nós conhecemos. Listot, beber. Lishot, nadar. Liknot, comprar. Likrot, acontecer. Daí vem o verbo carar, né? Likrot, acontecer. Lichiot, viver. E, lirot, ver. O kamaradashim e alguns novos, né? O kamaradashim. Lê vanot, construir. Livnot, construir. Lifnot, dirigir-se. Ir para algum lugar. Lê, livikot. Livikot, que é chorar. Chorar, burré, no presente. E, liskot. 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 Ganhar, vencer. Livnot, livnot. Lifnot, livikot. Liskot. Construir, dirigir-se. Chorar, ganhar, vencer. São verbos que se conjugam segundo esse mesmo modelo. Veja, a gente tem o bed e o nun. O pe e o nun. O bed e o kof. E o sein e o kof. Que vão ser os verbos que vão substituir aqui o re. O re. O reche e o tzad. Vamos ver. Isso aqui está na página 133, 134. 183, 184. E aqui estão algumas coisas interessantes, né? Por ali, verbos do mesmo grupo, um tanto diferentes na pronúncia. Você tem o la assoto, mas veja, a conjugação dele vai ser e, e, cê. Veja, se você tem um alef e um ein. E, e, cê. T, e, cê. Ta, a, cê. I, a, cê. Ta, a, cê. Na, a, cê. Que é usado lá em Gênesis, né? Na, a, cê. Deixa eu só certificar aqui. Gênesis 1, 26, Bereshit, diz assim, 26. E disse Deus, Elohim. Na, a, cê. Façamos Adam, o homem, betselmo, a nossa imagem, Que, 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 de, mu, que, de, mu, tê, no. E, é, conforme, né? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Na, a, cê. Aí você tem o ta, te, é, ta, a, su, e, i, a, su. Veja que aqui, em vez de ser o som de e, como a gente fez no, no, no slide passado, Você vai ter, a, a, cê, ta, a, cê, ta, a, si, i, a, a, cê, ta, a, cê, na, a, cê, ta, a, su, i, a, a, su. A mesma coisa vai com o verbo, la, 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 que é, Ele tem, veja, três sentidos. Subir, custar, camaulé, quanto custa, camaulé, subir. Tem um grupo de salmos, é, no final do livro dos salmos, que são chamados salmos das subidas. Salmo das subidas. Shir, hama'alot, 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 shir, hama'alot, diz aqui. Por exemplo, eu peguei aqui o salmo 125, mas esse mesmo, esse mesmo título vai aparecer desde o salmo 121. 120. Shir, hama'alot, vai até ao salmo... Até ao salmo 134. Que eram os salmos das subidas, salmos que eram cantados enquanto se ia para Jerusalém. Como a gente conjuga, parecido com esse. Ale, taale, faltou o aine aqui. Taali, isso aqui eu não tenho como consertar, provavelmente. Mas eu vou tentar ajeitar e botar o aine aqui. Taali, yaale, taale, naale, taalu, yaalu. E aqui estão alguns exemplos, né? Utando esses verbos que a gente já conhece. Veja, aí você tem o... De comprar. De comprar, que é o verbo licnota. Aí você tem o... Eclimites. Comprei. É comprarei. Comprar miei. Comprei para mim um suco. Ve, este, oto, bemejonite. E o beberei. Ou, quem preferi, e bebeloei no carro. Ru, iagur, bisrael. Ve, ihie, ihie, haim, aruchim, vetovim. Ele vai morar, né? Ele morará em Israel e viverá uma vida, literalmente está escrito assim, né? E viverá uma vida longa e boa. Rem, iknu, yaknu, 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 iknu, iknu, hem iknu, kartissim. Eles comprarão as entradas, comprarão as entradas, comprarão as entradas. Ve, ir, u, seret, me, onien. E assistirão e verão um filme interessante. A criança, o bebê, acordou. Ru, u, terref, yavne, ivne. E ele logo chorará. Milim, chadashot, palavras novas. Im, que é o si condicional. A gente vai ver já a construção dele. Masheru, algo. Misheru, alguém. Miad, imediatamente. Terref, logo em seguida. Terref, miad, nesse exato momento. Sibá, razão, motivo, causa. Blisibá, sem motivo, sem razão, sem causa. Andain, ainda. Miet, suco. Iain, vinho. Te, chá. Choco, achocolatado. Chocolate é chocolate. Bota o lamed e o dalet aqui. Chocolate. Choco, achocolatado. Chalave, leite. Soda, água com gás. Cola, coca, colá. Colá. Glida, sorvete. Naknikiá, que é salsicha. Olam, mundo. Kiosk, kiosk. Gverete, vocês já conhecem. Adon, é a novidade, que é o masculino de Gverete. Existe a forma Gever, mas termina não sendo muito utilizada. Gever, Gverete. E Adon, o senhor. Existe também a forma aramaica para senhor, que é Maran. Maran, senhor. Maltzer, o garçom. Berejá, piscina. Avirá, ambiente, atmosfera. Tsá, de lado. E achar, reto, direito. E Amin, o lado direito. Direito, no sentido do lado. Smol, esquerdo, no sentido do lado. Tsafon, norte. Daroma, sul. Mizrach, o oriente, o leste. Ma'arav, o ocidente, o oeste. Intime, íntimo. Romante, romântico. Simpate, simpático. Kaha medabrim. Tir, é. Olhe, veja. Tir, é. Nir, é. Vejamos. Essa constatura é interessante, né? Nir, é. Ot, ha. Nir, re. Ot, ha. Que é. Atreva-se. Aqui tem, literalmente tem. Vejamos você. Vejamos a ti. Atreva-se. Stam. Simplesmente. Porque sim. Bo. Nagid, che. Digamos que. Vamos dizer que, né? Ti, rie, ben, adam. Essa expressão é interessante, que é comporte-se, mas vejam. A gente, em português, pelo menos aqui no Nordeste, a gente usa, seja homem. Seja homem tem dois sentidos. Seja homem no sentido de comporte-se como um homem, como um ser humano. E seja homem no sentido de deixe de moleza. Ma'ir, rie, o que vai acontecer, o que acontecerá? Ir, rie, tove. Será tudo bem. Tudo ficará bem. Lacum al-zad-smola. Levantar com o lado esquerdo. A gente diz levantar-se com o pé esquerdo. Ixi, achar um homem reto. Um homem honesto. Shitei adai, sim... Shitei adai, simaliote, simaliote. Diz-se de uma pessoa desajeitada. A gente até diz. Ah, eu tenho duas mãos esquerdas. Semolani, o grupinho que gosta de derramar sangue de gente inocente, os esquerdistas, né? Smali, smali, que é canhoto, sestro. Iom, iemani, que é o destro, de direita. Lêhi, 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 stoveve, bar hovote. Girar pelas ruas. Andar à toa, perambular. Lêhi, lêhi, stove, tem esse sentido de perambular também. E adam sagur, um homem, uma pessoa reservada, uma pessoa fechada. Então, aqui a gente vai, o milat tnai. A palavra condição, palavra de condição, palavra condicional, que é o im. Se você... A condição que você vai colocar vai estar no futuro, que é normalmente o jeito que a gente faz. Se eu quiser, se eu fizer, tudo isso é futuro... Antigamente chamava-se futuro do condicional. Hoje a gente... Não, não era futuro condicional. O futuro condicional era o... Amaria. Mas, por exemplo, o futuro do subjuntivo. Se eu quiser, se eu fizer, se eu amar, tudo isso está no futuro. Então, a gente usa o futuro e, antes dele, a conjunção im. Veja aqui, aí. Se eu quiser, se tu quiseres... Se tu quiseres, uma mulher, se... Se tu quiseres beber, compra... É aqui, né? Comprarei, para ti, feminino, água ou... Suco ou água ou soda. Se vieres conosco, verás o lugar, aqui veja, verás, o et, porque está definido, tem o artigo, por isso o et é um indicativo de objeto direto definido, verás o lugar, a fé e a fé mais bonito no mundo do mundo. Im, im nirtse lechol, im nirtse lechol, se quisermos comer, nikne, nikne, lano, mashehu, bakioski. Está aqui a tradução, não vou traduzir não. Im, ima, ima, tavo, miad, im, im, ha, ti, no, kishe, la, i, i, viché, i, viché. Im, 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 im Direção, que a gente chamou lá no início de Re-Ham-Gamá. Foi isso? Re-Ham-Gamá, que é o Re de direção. Ele acrescenta-se no fim das palavras para indicar a direção para onde se vai. Então, veja aqui, você tem Safon, Safona, o norte, Safona, para o norte. O acento continua, né? Safona, Safona, o acento segue no mesmo lugar. Daroma, Daroma, para o sul. Ma'arav, oeste. Para o oeste. Mizrach, o leste. Para o leste. Yamin, Yemina, Yemina, não muda de acento, né? Yamin, Yamina, Yemina, para a direita. Smol, Smola, para a esquerda. Kadima, que é para a frente. Aruha, Aroha. Ahora, Ahor, Ahora, para trás. Rabaita, esse aqui vai vir sempre com o artigo, Rabaita. E Rahutsa, para a casa, para fora. E Penima, para dentro. Penima. São construções. E aqui do lado eu coloquei, que eu me lembrei de uma coisa interessante, que tem no livro de Shemot, o Êxodo. Logo no início do livro diz, Ve'el, Shemot, Bnei Israel, Rabai, Mitzrayimah, et Yaakov, ishi, uveto, baú. Está aqui. Vou botar aqui, né? Ve'el, Shemot, Bnei Israel, e estes são os nomes dos filhos de Israel, Rabai, Mitzrayimah, que vieram, Mitzrayimah, veja aqui, esse simbolozinho aqui, que parece um Y de cabeça para baixo, Dargah, ele indica o meio do verso. Normalmente, a gente bota um ponto e vírgula depois dele na tradução. É o meio do verso, é o M-stikyo. Mitzrayimah, e também fica onde está a sílaba forte, Mitzrayimah. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram, Mitzrayimah, para o Egito, diretivo. Et Yaakov, com Jacob, ishi, uveto, baú. Cada homem com sua casa, vieram, né? Está no plural, porque aqui a ideia é de muitos. Aqui é um texto, que aparece já, são as últimas coisas que a gente vai ter. Então, você tem aqui, Maosim, Birushalayim, Baereve. O que se faz em Jerusalém à noite? Então, vamos aqui, deixa eu logo pegar aqui o meu texto de auxílio, para deixar aqui a tradução que eu já fiz, para não perder muito tempo. Se estiveres em Jerusalém, no Inferno. Não, eu leio tudo e depois aqui traduzo. Se estiveram em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém. e Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém. Ve ha-anashim ioter sagurim. Ha-Yerushalmim, preste atenção disso aqui, ali, ha-Yerushalmim lo-yot-si-im ha-hut-sa-stam-bli-si-ba. Ha-Yerushalmim, preste atenção disso aqui, ali, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-Yerushalmim, preste atenção disso aqui, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Se quiseres, se quiserdes, no plural, se estiverdes, se estiverdes em Jerusalém no inverno, vereis que as pessoas não perambulam, não circulam pelas ruas à noite. Rem nociim bam merconiot. Elas viajam na ideia de que elas vão de carro. Sempre que você vai de carro, você não usa o verbo la lechete, porque la lechete é a pé. Você vai de carro, você usa o verbo na sa, viajar. Elas vão de carro. Ou holhim, aqui já diz que vai a pé, ou vão para onde elas querem. E depois disso, rozrim, voltam e achar rabaita, voltam direto para casa, rabaita. Jerusalém hi lotelaviv. Isso aqui eu não vou traduzir, porque vocês já conhecem essa construção. Jerusalém hi lotelaviv. Birushalém carioter. Em Jerusalém é muito frio. Ve ha-anashim ioter sagurim. E as pessoas são muito fechadas, são muito reservadas. Ha-yer-u-shal-mim, veja, aqui são os habitantes de Jerusalém. Os gerossolimitanos lo-i-ot-si-im ha-chut-sa-stama. Eu vou traduzir do jeito que está aqui, né? Os gerossolimitanos não saem para fora, simplesmente, sem um motivo. Im-tir-tsu-lir-ot-seratim-birushaláim. Se quiser desver um filme em Jerusalém, essa construção aqui é interessante, que é, digamos, a construção clássica, né? Torhlu, que é do verbo yachol, torhlu, torhlu, né? Clássica, a construção do yachol, que a gente já conhece, né? Podereis la lejet ir la colnoa ao cinema ou la cinemateca, ou para uma cinemateca. Na cinemateca, na cinemateca, vereis filmes especiais. Filmes que não podem, filmes impossíveis de se ver em outros lugares. Im-tir-tsu-lir-ot-hat-sagá, se quiserdes ver um espetáculo, ou lishmoa concert, ou ouvir um concerto, torhlu, de novo, podereis la lejet le machal le teatron Jerusalém. Podereis ir, por exemplo, ao teatro Jerusalém. A segunda parte do texto. Dessa vez, eu estava percebendo que estava ficando pequeno, por isso, estou colocando, dividindo o texto em duas partes. O texto. O texto. O texto. O texto. O texto. Mata-su, im-tir-tsu, te-hol, te-holu, toch-luu. To-luu é o futuro de leichol, de comer. O tishtu mašeho, bebeit ha-café, sh'el, ha-cinematek. e se inscreva no nosso canal. Lachem, missadá, tová ou beit-café simpati, be seviváxel ra cinematek ou bamakoma kher baíra. Birushalayim, yesh, harbé, missadote, batei café, ou pabim, pabim, miuchadima ve romantima. Yesh, mekomot, xe nir'im, mi bahut, skemo, istam batim. Aval, kese nich nassim, penima. Margishim, mergishim meyad ve avirah jerushalmit. Avirah intimit ve romantit, kazot i en bashum makom betelaviv. Digamos que estejais numa cinemateka e que estejais com fome. Que fazer? Se quiserdes, se quiserdes, comereis e bebereis alguma coisa no café. Vejam, beveit-ha-café. Quando você tem uma palavra composta, a determinação vai na segunda palavra, beit-café, beit-ha-café. Um café, o café. O café aqui é o lugar onde se toma o café. Cafeteria. Shell ha-miss, ha-cinematek. Ou pode tomar alguma coisa. No café da cinemateka. Ve im, tir tzu, lat sete, ha-hutsa. E se quiserdes sair para fora, ir para fora, le echol, vama komacher, para ir comer no outro lugar. Podereis escolher para vós um restaurante, um bom restaurante ou um café simpático. De se viva, chel, ha-cinematek. Nas redondezas, nas proximidades da cinemateka, ou bamakomacher bair, ou no outro lugar da cidade. Biru-xalai, mi-es-har-bem-i-sadot. Em Jerusalém há muitos restaurantes. Batei café, ou pobe meiu-hadim. Cafés e pobes especiais e românticos. E esche, me komote, xe-nir-im. Há lugares que parecem me-huts, mi-bahuts, de fora, ke-mo-stam-batim. Como simples casas. Aval, ke-che-nih-nih-na-sim. E quando se entra, penimam, quando se vai para dentro, quando se entra para dentro, quando se vai para dentro, mar-gi-shim sente-se imediatamente, mi-ade, be-avira-yerushal-mite. Sente-se imediatamente na atmosfera jerusalimitana. haverá íntimi, um ambiente, uma atmosfera íntima, ver romântica, casote em... Uma atmosfera íntima e romântica, casote como esta, em bachum macom, não há em nenhum lugar de Tel Aviv. E aí, meus caros, finalmente concluímos mais uma lição com as dificuldades. Vocês perceberam que semana passada não foi possível postar o vídeo. Eu não tinha conseguido concluir a confecção dos slides. Estava com alguma dificuldade. Mas, finalmente, está concluído. Não se esqueçam de fazer os exercícios que estão previstos nas páginas. Antes desse texto, na página 190, tem um para praticar esse imã, o rediretivo, o redireção. Então, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de inscrever-se. Porque eu tenho visto, pelas estatísticas, que muita gente das que está assistindo aos vídeos ainda não estão inscritos no canal. Inscreva-se, faça parte dessa confraria. Venha conosco mergulhar no mundo dos estudos clássicos e das línguas que formaram o nosso mundo, a nossa cultura ocidental. Não deixamos que alguns poucos bárbaros, alguns poucos bárbaros, esses... se molanima, destruam a nossa cultura para impor a cultura do sangue, da morte e da destruição. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque todas as sextas-feiras, salvo excepções, todas as sextas-feiras, subiremos um vídeo de hebraico e... deixe a curtida nesse vídeo. Nos links da descrição, você tem acesso aos grupos do WhatsApp ou do Telegram, são o mesmo grupo, na verdade, e o... e o perfil da nossa conta lá no Instagram, o Confraria de Línguas Clássicas. A gente se vê, muito obrigado. Legitora Ote.